Olha, quatro tipos sanguíneos estão em falta no Hemocentro de Governador Valadares. O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Lucas Alves e Flávio Mota conversaram com a assistente social do Hemocentro Regional de Governador Valadares e ela pede o apoio da população e a gente vai, claro, reproduzir isso aqui, né Lucas? Ei Nico, sobre o estoque baixo de sangue, nós viemos aqui na região central de Governador Valadares, estamos na porta do Hemocentro e vamos conversar com ela, assistente social aqui da unidade, responsável de equipe, Eliane Barbosa, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Essa parceria do Balanço Geral com o Hemocentro de Governador Valadares busca trazer à mídia, trazer às pessoas a importância da doação de sangue e nós estamos no dia de hoje com a situação crítica, né Eliane? Isso, a gente agradece a parceria com o Balanço Geral e toda a TV Leste e realmente, hoje nós estamos infelizmente com a situação crítica com os nossos estoques de sangue. Os tipos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo, eles estão em situação crítica, então nós estamos precisando de doadores desses tipos sanguíneos. Lembrando que todos os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos. E aí, gente, a gente pede para aquele que já é doador de sangue, que infelizmente pegou uma dengue, pegou uma virose que não pode comparecer, para ele poder sensibilizar os familiares, as pessoas do trabalho, os amigos, para poder vir realizar uma doação de sangue, porque é muito importante e como todos já sabem, né, não existe nenhum outro medicamento que substitui o sangue, né? O sangue, ele vem das pessoas, do ser humano, então nós precisamos dos doadores de sangue, nós estamos aqui para atendê-los. Eliane, como é o funcionamento e para quem deseja doar, como faz a marcação para vir aqui no Hemocentro? Então, o nosso horário de funcionamento é de 7h10 até as 16h. A partir do dia 24 de abril, vai ser de 7h10 até as 16h30. Nós vamos estar atendendo os doadores de sangue. É importante o doador entrar no site www.emominas.mg ou pelo aplicativo MGAPP e realizar o agendamento. Lembrando que aquelas pessoas que não tiver acesso à internet, que não conseguir, podem entrar em contato aqui conosco pelo telefone 333-3212-5814, né, ou 5802. Podem entrar em contato aqui conosco que a gente vai ajudar a fazer, né, esse agendamento. Ou então a gente vai atender também sem o agendamento, tá? O que nós não podemos ficar nesse momento é sem atender o doador. Muito obrigado, Eliane. É um ato de solidariedade, é a doação de sangue. A mensagem está dada, os telefones e aqueles recursos, né, para poder fazer o agendamento estão também na tela, aparecem aí para você e o convite está feito. Eu volto com você aí no estúdio, Nico. Obrigado, Lucas. Está dado o recado aí, né, emominas.mg.gov.br e também os telefones aí para contato, né. Obrigado.